Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet e hoje eu estou aqui para vocês, com vocês, para trazer uma super, hiper, mega, ultra novidade para o canal Bom pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória para você que está chegando agora, antes de começarmos esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like se inscrever no canal para continuar ajudando o canal a continuar crescendo e estar compartilhando, tá bom? Gente, eu estou sozinha, vai ser um pouco difícil de gravar esse vídeo mas eu estarei tentando fazer o melhor para que vocês possam estar por dentro de tudo, tá bom? Eu tenho uma novidade hoje, para quem me acompanha aqui, já sabe um pouco da minha criação eu tenho umas galinhas garnizé, tenho três patos, tenho as serpentes que estão ali atrás, como vocês podem ver e eu estou focada em começar uma criação de verdade, tá? Uma criação de galinha de raça, eu estou pensando em três espécies, tá? Em três raças E hoje eu trouxe a primeira espécie para vocês, a primeira raça de galinha que é a galinha cara de palhaço Eu estarei deixando a foto dela aqui, enquanto eu falo um pouco dela, tá? Gente, ela é uma galinha de raça espanhola Ela adquiriu esse nome cara de palhaço devido aos traços do rosto Ela tem uma marca, uma mancha muito grande, branca E as cristas, elas são bem vermelhas e elas são negras Elas têm uma penagem preta, preta, preta Então, o rosto acaba automaticamente se distinguindo, se aparentando a cara de um palhaço, tá? Pessoal, olha, para quem quer reproduzir, até o que eu estava pesquisando sobre ela É algo que rende Porque a fêmea e o macho, eles atingem a maturidade sexual a partir do quinto mês de vida Então, é muito rápido Ao contrário de algumas raças que é em torno de seis, sete Algumas podendo chegar até um ano, nove meses de idade Para poder começar a reprodução e a postura Então, essa raça, ela a partir do quinto mês, já começa a entrar em acasalamento e em postura A fêmea, ela pode dar até 250 ovos por ano, tá? Por ano E o declínio de postura acaba caindo a partir do terceiro até o quarto ano de vida, tá? Para quem quer para abate, essas coisas O macho, o galo, ele chega até 50 centímetros de altura E pesa até 2,5 quilos E a fêmea, ela chega em torno dos 5 anos Ela chega em torno dos 45 centímetros E também pesa em torno de 2 quilos, 2,2 quilos, tá? Bom, pessoal, então como eu falei para vocês Eu estou gravando sozinha o vídeo, tá? Essa daqui é a embalagem que eles vieram Eu estou aproveitando, gente A minha galinha, a Doroteia Que ela está grávida Nossa, grávida Meu Deus, ela está grávida, gente A minha galinha está grávida A minha galinha está entrando no choco Na verdade, ela já está no choco Para quem não viu o vídeo anterior Eu vou estar deixando no card aí do lado Para vocês verem a fisiologia do ovo Que é todo o processo hormonal Que ocorre dentro da galinha Para que ela possa ser induzida Para estar fazendo a incubação dos ovos Tá pronto? É, gente, está bem embaladinho aqui fora Vamos ver por dentro Eu já deixei eles descansarem Tá? Antes de poder mexer Também antes de poder chocar Esses daqui Como eu vou começar uma criação decente Eu quero fazer uma coisa bem bonitinha Para poder ganhar em cima disso também Eu vou estar fazendo a aplicação A vacina de Newcastle E da boba aviária Assim que eles nasceram Aí eu vou aproveitar e vou fazer a vacinação Todas as minhas Então Vocês acompanham o canal Continuam acompanhando Porque no momento que eu for fazer a vacinação No momento do nascimento Se eu conseguir tirar alguma daqui Algum pintinho daqui Eu vou fazer todo o procedimento correto de vacinação Para que possa crescer aves saudáveis, bonitas Porque por mais que não pareça A vacina, ela não serve apenas para a prevenção De doenças Ela também serve para a aparência Para a boa aparência Boa tesagem do animal A vacina, ela É muito boa nesses aspectos também Você vê que o animal é um animal sadio Uma hora depois Consegui abrir Olha, gente Nossa, é muito bem embalado Olha isso Serragem Olha Serragem Serragem mesmo Olha Olha A pessoa chama Como que é? Paulo César César Olha No embalo Você está de parabéns Porque Gente, do jeito que está aqui Eu acredito que não sofreram nenhum dano Vamos ver Vamos ver Ó Plástico bolha, gente Ó Parabéns pelo embalo, Paulo Parabéns mesmo Agora Eu vou precisar de uma tesoura Olha, gente Então eu abri o primeiro ovo Ó O ovo bem bonito Bem bonito mesmo Aí eu já trago o restante dos outros Para vocês verem Bom, pessoal Eu estou aqui de volta Então Todos os ovos Eles estão aqui Todos Muito, muito bem embalados Tá bom? Não perdi nenhum Eu acabei de fazer a ovoscopia neles Pela ovoscopia Está tudo aqui Tudo beleza De uma dúzia De 12 ovos Só tem um Apenas um Que não está muito legal Mas mesmo assim Eu vou colocar embaixo dela Deixei ele separadinho Aqui no canto Se acaso Eu fazer a ovoscopia Daqui a uma semana E eu venho Gente A mãe está gravando Vai para lá Todo mundo Aí Eu vou retirar Porque como a minha galinha Legal Não é Então Eu não sei Se vai até mesmo Caber todos Embaixo dela Porém Mesmo assim Eu vou estar Fazendo o teste Então os ovos Gente Eu lavei Todos eles Passei um pano Com água E candida Para poder tirar Bactéria Essas coisas Tá Só que eu vou estar Colocando embaixo dela Agora Então essa daqui Então essa daqui É a minha bebezinha Porque eu sei sempre Ver resolve Vem atrás da mãe Hein Ei laia Então gente Ó Tem dois ovos Dela Embaixo dela Eu não sei Quantos Que vai caber Aqui embaixo Porém Ela é uma Mãezona E é uma Excelente Chocadeira Gente Pensa numa galinha Boa Os dela Eu não estou Com muita intenção De deixar chocar Porque É Eu já tenho demais Só das linhadas Dela Eu já tirei Duas linhadas Eu já tirei Duas linhadas Dela Então Já tenho Garnizé demais Aqui em casa Inclusive As franguinhas Já estão Até mesmo Querendo Começar A botar É Gente Bom Então Foi o que eu imaginei Poderia caber Oito Embaixo dela Vai ficar Quatro Aqui Não sei O que eu vou fazer Porque Ainda Inclusive Tem um Daqui pra fora Não sei Que vai dar Tudo Eu vou ver Se o meu Vizinho Ele 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 está Com alguma galinha Choca Pra pôr embaixo Da dele Porque a minha Chocadeira Em casa É uma Porcaria Mas é isso Gente Aí logo Logo Em breve Eu trago O resultado Pra vocês Da eclosão Se eclodiu A maior parte E se vocês Gostarem Do vídeo Como eu disse Lá no início Inscreva-se No canal Deixem o like Compartilhem Tá bom E é isso Gente Boa tarde A todos Que vai jogar Lá nostill Olha por is precaividades Do vídeo É isso